Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Já deixa um like aí pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Me acompanha no meu Instagram que eu tô sempre lá com vocês E bora lá pra mais um vídeo Bom, acabei de sair da consagração Tô aqui com o Teddy Blaze, olha só como é que tá a garota Tô indo aqui no mercado, gente, vou comprar uma coisa rapidinho Que eu vou fazer uma torta hoje, tá faltando os ingredientes, eu vim aqui no mercado rápido comprar Cheguei em casa, eu falo melhor com vocês, tá certo? Vamos lá, já tô chegando aqui no mercado Gente, acabei de chegar em casa, na verdade cheguei faz um tempinho Leonardo já tomou café da manhã, já dei café da manhã, não mostrei pra vocês Eu que vou tomar café da manhã agora, mas ele já tomou Aí eu tô esperando ele dar uma despertada mais Pra eu dar um soninho, dar um soninho, ó Dar um banho nele, né? Hoje tá friozinho aqui, tá chovendo um pouco A consagração foi uma benção Cheguei lá na igreja, tava tudo molhado, gente A igreja que a gente faz parte é uma peleja lá pra gente fazer a obra Quando chove, molha lá, pinga tudo O pastor já arrumou, já arrumou, mas como é prédio alugado É uma luta, né? Com o dono do lugar pra poder fazer alguma obra, fazer alguma coisa lá É uma luta Mas enfim, tava tudo molhado Aí eu fui limpar, secar o altar, secar a igreja Aí tava sem energia, choveu muito de ontem pra hoje Tava sem energia também Aí eu fiz a consagração assim mesmo Foi eu e mais quatro irmãs A gente ficou lá assim mesmo Calou, absurdo Morrendo de calor Terminei mais cedo a consagração Aí eu saí da consagração Fui no mercado rapidinho Que eu fui comprar leite, alguma coisa ali Que tava faltando Pra me fazer uma torta Ontem foi aniversário da missionária Lúcia É uma das missionárias lá da igreja Que a gente ama demais de paixão Aí hoje a gente A outra missionária, a esposa do pastor Conversou com a gente no grupo da igreja Pra fazer um bolinho pra ela hoje à noite Aí a irmã vai levar o bolo E pedir pra cada um de nós Das irmãs que puderem Que quiserem levar alguma coisa E obviamente que eu vou levar Porque eu amo a missionária Lúcia de paixão Ela abençoa muito a minha vida Ela que sempre me dá roupa Que eu mostro pra vocês Ah, a gente ganha essa roupa Da irmã da igreja É sempre ela que me presenteia Me dá saia, me dá blusa Sempre tá presenteando Leonardo agora recente Ela deu um perfume a Leonardo A coisa mais deliciosa da vida Boticário Ela só dá perfume assim Bom, meu filho É natura, boticário Ela tem muito amor Pela minha vida Pela vida do meu filho A gente tem muito amor Por ela também Na igreja Então hoje a gente vai fazer Uma festinha Uma festinha surpresa Vai ser ciclo de oração Hoje à noite, né? Vai ser um ciclo de oração Mais diferente Porque vai ter um bolo pra ela Eu falei pra vocês A nova programação da igreja Que agora é as quarta-feiras A consagração De manhã E à noite Ciclo de oração Filho, abre a porta Tá escuro A mãe falando aqui no vídeo Aí vai ser hoje à noite A comemoraçãozinha dela lá E eu decidi levar Uma torta de frango Eu vou fazer uma torta de frango Aí eu tenho peito aqui de frango Tenho filé de peito Tenho já massa do trigo Tenho fermento Tenho essas coisas assim Aí tava faltando leite Ovo Aí eu fui comprar leite Ovo E alguma coisa Pra complementar Começou a chover Ai meu Deus Deixa eu fechar Até a porta do meu quarto E quando começa a chover Cuidado Leonardo Quando começa a chover Olha aqui no meu quarto Ó Deixa eu virar pra mostrar Ó Começou a chover Olha só Tá vendo? Fica tão fresquinho Quando tá assim Agora eu espero Que não falte energia Porque quando tá Tá começando a chover Aqui agora Tá dando pra faltar energia Deixa eu mostrar aqui Pra vocês rapidamente O que foi que eu comprei É no mercado Fui comprar muita coisa não Gente Mas daí É Se eu comprar esse aí Mais que eu falei vocês Né Deixa eu virar a câmera Aqui pra compartilhar Deixa eu compartilhar Rapidamente aqui Com vocês que eu comprei Gente Ignora esse vestido Esse vestido Tá tão falgado em mim Ó Meu Deus Vê que diferença O vestido assim Pra o vestido assim Meu Jesus Aí é que é um vestido Um fresquinho Ficar em casa Ó Comprei Comprei 20 ovos A caixa com 20 ovos 20 tá Não tem 30 não 20 ovos Foi Foi 15 reais Lá no mercado Aí eu comprei Um óleo Porque a torta Pega óleo Aí eu vou precisar De óleo Uma caixa De leite Uma caixa de leite Precisa de leite Pra fazer Comprei um milho Uma lata de milho Pra colocar no recheio Do frango Um molho de tomate Quando eu fazer Eu mostrei vocês Um quinozinho Pra botar Na torta Fica gostosinho Pra quem vai comer E gosta O sabor Né Aí eu comprei Um iogurte grego Desse aqui Pra mim Que eu quero ver Que eu faço Uma receita Depois Ele é aquele Zero Sabe Iogurte grego Zero Aqueles integral Integral não Desnatado Iogurte Passional Desnatado Concentrado Com frutas Dietas Com restrição De lactose Então ele é até Zero lactose Zero lactose Zero adição De açúcar 70% menos De gordura Da grego Tá vendo Comprei só um mesmo Foi 3 reais Comprei pra provar Porque às vezes Eu compro esses negócios Eu não gosto Aí eu compro sem prova Quando eu gosto Eu compro mais E o iogurte de lanardo Que acabou ontem Filho Sai da geladeira Olha só isso Meu gente Esse menino Sai da geladeira Não pode Mamãe falou várias vezes Que não pode Mexer na geladeira Mamãe não quer Certo? Geladeira não é Lugar de criança Tá ouvindo? Calma Pronto gente Foi isso que eu comprei Eu guardei esse iogurte Aqui meu E esse iogurte de lanardo Na geladeira Vou tomar café da manhã Eu já tirei até o frango Tá aqui ó Ah Mamãe não gosta Na geladeira não Tirei essa quantidade De frango aqui Dá pra fazer Não vou fazer uma torta Muito grandona não Vai ser meio feio Aí tem uns filé de frango aqui Aí eu faço Vou desfiado nele Coloco milho Dou em creme em gel Vou colocar a azeitona também Molho de tomate Aí dá pra fazer uma torta Uma torta Com tamanho médio Sabe? Aí eu mando as irmãs Cada um vai levar uma coisa Outra vai levar outra coisa E assim vai Aí é isso Vou guardar essa aqui Vou tomar café Deixa eu falar com vocês O rapaz da máquina Deu aqui Olha a minha máquina Falei pra vocês aí Num vídeo atrás Ou foi no Instagram Sei lá Minha máquina deu defeito de novo Ó Desligou completamente Agora não quer ligar Aí ele veio aqui Agora de manhã Trazer a minha balança Tô aqui deixado lá Pra arrumar E olha a máquina Ele olhou e falou Que é a placa Aí ele disse que ele vai ver Que tem a placa dela lá Vai vir aqui testar Se for realmente a placa Ele vai me passar o valor Contra pra consertar Eu confesso pra vocês Que eu não tô com vontade De consertar gente Porque olha Parece que é uma coisa Eu trabalho Quando eu trabalho Eu fico muito feliz Eu digo Eita vou pegar esse dinheirinho Vou guardar pra alguma coisa Que eu tô precisando fazer Aí pô Quebra alguma corda De casa Ou pô Acontece alguma coisa Você tem que gastar o dinheiro Aí eu trabalhei essa semana A máquina foi Quebrou Ela tinha quebrada a bomba Né Vocês lembram que eu consertei E gravei pra vocês 150 reais a bomba Aí quando foi agora A placa Aí eu nem sei Quanto é o conserto Vou ver Se ele vinha hoje ainda Ele vai me passar o valor Se ele não vinha Ele disse que vai ver Que vem hoje Que vai fazer outro Trabalha Se ele não vinha hoje Deixa pra vir amanhã Ou lá pra sexta-feira Enfim Aí ele vai vir ver Essa semana E vai me dizer Eu falei Eu fiquei tão triste Tão desanimada Eu fui lavar roupa Na segunda-feira Quando eu potei as roupas Dentro A roupa A máquina parou Aí eu fiquei muito triste Meu Deus Aí lavei a roupa dele Na mão Botei um pouquinho Minha ali Hoje tá chovendo Vou lavar Eu também tenho compromisso Quero fazer essa porta Quero gravar vídeo Ele tá vídeo Fundo Não vou fazer isso Mas amanhã Eu tenho que lavar roupa Minha na mão E se for caro Conserto Eu não vou consertar Eu acho que eu não vou consertar Porque Ai gente Fiquei com raiva Não vou mentir pra vocês Frustada Porque quando a gente Tá tentando guardar um dinheirinho Fazer alguma coisa Pou Alguma coisa quebra Pra gente gastar E é um gasto Que a gente não conta no mês Porque minha casa agora Sou só eu Não tenho mais marido Pra tá tendo despesa Dentro de casa Pra tá dividindo com o marido Pra marido tá pagando Não Aqui é eu e Eu e Deus Meu dinheiro Meu suor Que eu me esforço É pra mim e pro meu filho Pra fazer as coisas Mas é complicado Eu fiquei bastante frustrada Um pouco chateada Essa semana com essa máquina Hoje é quarta-feira Na segunda-feira Eu gravei pra vocês Não Eu acho que eu não falei Da máquina aqui ainda não Ela crevou na segunda Eu falei lá no Instagram Aí ontem eu saí Foi o dia que veio A família de Leozinho Por parte de pai Que a gente foi pro parque Foi o vídeo anterior Que vocês viram A gente bateu parabéns pra ele Comeu um bolinho aqui Tudo mais Foi ontem Aí Hoje já é quarta Enfim gente Vou tomar café E depois eu volto com vocês Aqui nesse vídeo Acho que eu vou voltar Quando eu for fazer a torta Vou fazer almoço também Mas o frango O frango do almoço Até já temperei Coxinha da asa E a asinha Cheguei e já fui temperando Ele tava dormindo Aí já fui ganhando o tempo Gente Vamos lá pra atualizações Já vim aqui Já coloquei um quilo De feijão de molho Não era pra mim ter colocado ontem Vocês sabem que eu gosto Deixar de um dia pro outro Ou então coloco bem cedo Só que Acabei esquecendo Aí coloquei aqui Tem mais ou menos 20 minutos Aí agora eu vou botar no fogo Pra adiantar logo o almoço Pra Leonardo almoçar E pra mim almoçar também Aí eu cozinho logo de um quilo Como vocês sabem E congelo Aí aqui no fogão Eu acabei de desligar Cozinhei já arroz Pra ele Aqui atrás é o frango Que eu mostrei mais cedo É vocês que eu vou fazer a torta Eu coloquei na panela de pressão Pra cozinhar Pra adiantar Daqui a pouco eu vou desfiar ele Deixei aqui já cozinhando E isso aqui gente É a carne que eu coloco no feijão Carne de charco Eu coloquei pra dessalgar Botei aqui pra ferver Vou tirar agora Essa água Pra poder tirar o sal Sabe Porque senão fica muito sal No feijão Aí aqui tem costelinha de charco E tem carne de charco Aí vou colocar agora Na pressão Pra cozinhar só o feijão Com a carne Coloquei o feijão aqui Coloquei já a carne Do feijão Aí agora eu vou colocar a água E pôr Pra cozinhar Aí vou temperar Uma quantidade Só pra hoje O restante eu congelo Sem tempero Eu gosto de temperar no dia Às vezes eu tempero Mas hoje eu não vou temperar tudo não Eu tô um pouco com pressa Aqui tem algumas Várias coisas ainda Pra mim fazer Sabe Aí deixa eu botar água aqui É um quilo Acho que essa quantidade é suficiente Tá A tampa eu vou pôr lá no fogão Prontinho Minha gente Feijão no fogo Daqui uns 20 minutos Eu vou deixar Uns 15, 20 minutos Porque como ele não ficou De molho muito tempo Ele vai demorar mais Pra cozinhar Aí quando a gente Deixa de molho 5 minutinhos Já tá pronto Mas ficou pouco tempo Aí eu vou deixar Uns 15 minutos aqui Uns 15 a 20 Na pressão Aí eu acabei De dar banho Leonardo Literalmente Acabei de dar banho Minha gente Para quieto não É derrubando E sair daqui É abrindo o tempo todo Esse armário As gavetas Tá uma benção Eu acabei de dar banho nele Acabei de sair com ele Do banho Já dei uma varrida Na casa também Eu dei uma varrida Na casa antes né Ontem quando o pessoal Tava aqui ainda À noite Eu desfiz tudo Tirei tudo A decoração ali Que tava Que a gente fez E dei logo Uma limpada na casa Botei tudo no lugar Tirei pó De bolo Coisa que caiu no chão E já deixei a casa Arrumadinha né Aí agora eu varri de novo Porque eu já saí Já cheguei E meio que Trai já areia da rua né E eu fico agoniada Com areia na casa Porque ele fica no chão Brincando Ele se deita Enfim Aí eu já dei uma geralzinha Aqui na casa Tirei as almofadas Da leitei no berço dele Varri o chão Tá tudo limpinho Aí o pai dele Veio aqui agora há pouco E trouxe essas coisas Aqui pra ele Né Essas coisas aqui Eu compro Naquela loja Que eu fui uma vez Com minha irmã Só que eu tô Na minha correria E eu não consegui Ir lá Comprar E como ele tá por aqui E tá trabalhando Agora tem moto Tudo Aí ficou mais fácil Pra ele comprar Aí eu pedi pra ele Comprar pra Leozinho Né Aí Leonardo tá precisando De sabonete Aí eu pedi logo Pra ele trazer um grande Ele comprou esse aqui De 400ml Foi tudo que eu escolhi Tá gente Eu fui dizendo a ele O que eu uso com o Leonardo Aí ele trouxe Eu acabei de usar Aqui no banho dele Da Xuxinha Baruel Aí pedi pra ele trazer Uma pomada dessa Que eu comprei Já testei Eu gostei Pedi pra ele trazer Outra da Baruel Também E a fralda de Leozinho Que ainda tem um pouco Mas já tá quase acabando Aí antes de acabar Eu gosto de Comprar outra Daí tá aqui Essas são as compras De produto de higiene Pra Leozinho E não comprei Lencinho Ele tem dois Não comprei Outras coisas Porque ele já tem Remédio Graças a Deus Comprei outra semana Ele só tava precisando Disso aqui mesmo Né Ele tá usando Essa fralda aqui Da creme Gente É uma fralda Meio termo Comparado a pampers Que ele tem Que por exemplo Ontem eu fui pro parco Com ele Coloquei a pampers Durou o dia inteiro Essa daqui Não é como a pampers Mas também não é Uma fralda rim Se você for comparar Obviamente com a pampers Você vai dizer que é ruim Mas ela é uma fralda Meio termo Então eu tenho comprado Essa aqui pra ele Agora ultimamente Essa daqui Aí é 50 reais O pacote Dessa fralda aqui Essa pomada aqui Foi 8 reais E esse sabonete Foi 20 Essa comprinha dele aqui Deu 78 reais Tá Isso aqui vai pro dinheiro Da pensão Foi o pai que comprou Mas entra na pensão Que ele paga pra Leonardo Aí ele também Vai vir daqui a pouco Trazer umas frutas Aproveitei E pedi pra ele comprar Umas frutas pra ele E umas coisas de verdura Pra mim Ontem Ontem foi o dia De eu comprar fruta E verdura pra semana Só que Eu tô toda suada Vocês ignoram Suada demais Que eu tô fazendo As coisas aqui Na correria E o calor é muito grande Só que o que acontece Eu saí ontem Aí não deu pra mim E comprar essas coisas Eu aproveitei ele Aqui E pedi pra comprar Vez ou outra Ele Ele tem me ajudado Com essas coisas aí Né Ele é pai do menino Também Ele também tem a obrigação Assim como eu De fazer as correrias Pro filho dele Eu não vejo nada De marnei Só que alguém fala Comente Ele é meu ex-marido Não tem mais nada A ver com a minha vida Só que ele é pai de Leonardo Então ele tem tudo A ver também Com a vida de Leonardo E mesmo vocês Não vendo ele aqui Ele Ele tá ausente Na vida do menino Ele vem Ele fica pra mim Pra mim Pra um culto Uma coisa e outra Fica com o Leozinho Não leva pra casa dele Porque a gente tem Tem esse acordo Já conversei com vocês Sobre isso várias vezes Em outros vídeos A gente tem esse acordo De Leonardo Agora Leonardo Tá muito pequeno Eu prefiro que ele Fique com o Leonardo Aqui Então ele vem E fica Depois de manhã Mesmo pra consagração Ele ficou com o Leonardo Pra mim Pra consagração Né Já falei com ele Sobre isso Vai ter dois dias Na semana Que ele vai ficar Com o Leonardo Pra mim Fazer trabalho Na obra do Senhor E ele passar um tempo Com o filho dele Né Quando der Ele pode pegar Pode levar pra passear A gente tem conversado Sobre isso Como ele tá residindo Por aqui agora Tô tentando Botar a fralda aqui No guardar Mas eu sem querer caber Como ele tá residindo Por aqui agora Aí ele tem me ajudado Mais com o Leonardo Sabe Eu não tenho filmado Não pra vocês Não E nem vou filmar Porque eu não quero Mais estar filmando ele Aqui Nem expondo ele Nem falando sobre ele Tô falando isso Porque ele é pai E ele tá Por aqui Com o menino Aí eu tô comentando Mas tá filmando Tá mostrando Tá expondo não Porque Isso é uma coisa Que eu não vou fazer mais Até porque Ele não tem mais nada Ela vem comigo O canal é meu Não é dele Então no meu canal Só mostro meu filho E as pessoas Que convivem comigo Da minha Enfim Dá pra vocês entenderem Aí é isso Daqui a pouco Ele vem por aí Vou comprar essas verduras Essas frutas Aí eu mostro vocês Quando chegar as coisas Pronto Pronto Botei vídeo no canal Dei banho Lãozinho O almoço Tá lá no fogo Adiantando Aí agora eu vou ver Se eu edito outro vídeo Daqui a pouco Irmã Josi Vem aqui também Aí ela vai ficar Um pouquinho aqui Comigo com o Lãozinho Aí eu faço a torta Aí quando eu for fazer Eu gravo pra vocês O homem veio E trouxe minha balança Que nem eu falei A balança tá aqui Ele disse que abriu Olhou ela Que tava funcionando Só falta a pilha Aí eu vou providenciar A pilha pra botar na aula Eu só compro hoje Tem uma ali perto Que vende Não sei se a pilha A pilha vai caber nela Mas eu vou testar Pra ver se pega Se pega depois Diga vocês E ele olhou minha máquina E falou que a máquina Quebrou mesmo Foi a placa Viu agora Um pouco aqui Ele é outro homem Aí olhou Diz que foi a placa Da máquina que quebrou E de fato Eu vou ter que arrumar a placa Inclusive ele acabou De mandar uma foto aqui Não sei se é a placa Que ele já arrumou Aí eu pedi pra ele Olhar pra mim E ver quanto é que é E me falar o valor Dependendo do valor Se ele falar Eu vou ver se eu conserto Ou não Realmente é a placa Ele abriu ali E me mostrou A placa dela Tá até esquentando O que foi filho? Láuzinho tá com rochê De bolinha minha gente Não tava Foi ontem Ele pegou um calor Dentro do carro Um calor extremo Chega que ficou todo suado Pra ir pro parque De ontem pra hoje Porque ontem de manhã Ele não dava com o rochinho Cheio de bolinha Aí de ontem pra hoje Ele já contou com o rochinho Cheio de bolinha Que foi filho? Vem cá Mostra aqui que é roxo Ó o rochê de bolinha Porque ele tá Ó vocês tão vendo? Cheio de bola No rochinho dele Minha gente Já tô temperando aqui O feijãozinho Pra almoçar com o Leonardo Bem rapidinho Acabou de aparecer Um trabalho aqui pra mim Gente Aí eu vou me adiantar Pra ver se eu pego O cabelo da menina Agora de 3 horas Pra trabalhar Agora vai dar 2 horas É 1h50 da tarde Aí eu tô temperando O feijão Pra gente comer agora Né? Que nem eu falei Vocês Fiz já o frango Asinha de frango Com Cebolinha Ó Na frigideira Fiz o arroz Como eu já mostrei a vocês E já desfiei aqui O frango Da torta Aí eu vou temperar Esse frango aqui Rapidamente Bater a massa da torta Colocar no forno Pra eu poder pegar O cabelo dessa menina Não posso perder Ela já viu aqui Já trouxe o cabelo Não posso perder Trabalho Vocês sabem, né? Aí eu me enrolei Todinha agora Viu? Porque eu marquei com ela Pra pegar o cabelo Da 3 horas Pra ver que até 6 horas Eu termino, né? Por causa do culto A noite da irmã Ó O feijão ficou pronto Aí esse feijão aqui Mais tarde quando eu chegar Eu vou deixar ele na panela Aqui mesmo Nem vou guardar ele agora No freezer Até porque eu tenho que Deixar ele Esfriar, né? Ó Cozinho um quilo Com a carne do feijão Tá vendo, gente? Um quilo de feijãozinho Ó Aí eu vou Machado Botar tudo no freezer Aí nesse meu tempo O pai de Leonardo Já veio aqui Já trouxe as coisas Que eu falei pra vocês Um pé de alface Um pé de coentro Uma palma de banana Tomate Cebola Aqui tem Laranja Laranja E aqui embaixo Um mamão Como vocês podem ver Aí aqui Abóbora Pepino E repolho Tá vendo? Eu acho que depois Eu boto aqui na mesa E mostro vocês Deixa eu ver se dá tempo Se não der O Lauzinha tá chorando Já aqui no meu pé Com fome Eu vou botar logo A comida dele Dar ele E vou chamar a irmã Pra ficar com ele Gente ó Já fiz aqui O recheio Da torta Olha como ficou Perfeito Coloquei o requeijão Aqui junto Que foi dica de irmã Josi Que ela é cozinheira Nota 10 Não é irmã Josi? Chegou aqui Pra me socorrer Vem buscar o Lauzinho Que ela vai ficar com o Lauzinho Aí tá me dando Já uma força aqui Como eu falei Vocês vão me adiantar Aqui pra pegar O cabelo da moça Pra fazer Aí já fiz o recheio Como ficou bonito Gente esse recheio Tô gravando com flash Porque Essa cozinha tá muito escura Ó Mas tem um flash Ó Tá vendo? Perfeito O recheio do frango Ó Ficou assim Fiquei nessa panela Aqui mesmo Que eu De pressão Aí já montei aqui As coisas de bater De fazer a massa Já montei a forma Essa é a minha forma Maior que eu tenho Aí eu vou fazer nela Aí aqui eu vou usar Aqui tem 200ml De óleo 200ml De leite 5 ovos Vou pegar mais um Na geladeira Farinha de trigo Meio pacote Vou pôr um pouco De orégano na massa Um pouco de orégano Por cima E um pouquinho De sal na massa Porque uma massa de torta É uma massa salgada E fermento Que eu vou pegar agora Que eu esqueci do fermento Ó Mais um ovo 5 ovos Porque a torta Porque a torta é grande Camada de recheio Aí depois coloquei Camada de massa E mais recheio E aí terminei com massa Tá vendo Ficou assim Se bem que quando assa O recheio ele é pesado Ele tem tendência De baixar um pouco mais No fundo Mas eu acho que esse aqui Vai ficar razoável Assim Não vai baixar tanto não Porque eu botei recheio Em cima também Aí agora vai pro forno Uns 35, 40 minutos Até assar Tá bom É mais tarde Eu mostro pra vocês Como é que ficou Ela assadinha Olha o meu almoço Tô na low carb Vocês sabem E esse aqui É meu almoço de hoje Salada de alface Um pouco de repolho Duas colheres de sopa De feijãozinho É botei Uma coxinha Uma asinha E um pouquinho de cebola Que eu assei Com o frango É isso gente Vou comer aqui Bem rápido Pra poder mandar A menina vir pra cá Pra trabalhar Meu cabelo Vocês ignoram Porque realmente Agora eu corri Hoje o dia Foi cheio Eu tava falando aqui Com a irmã Josi Ela já foi Já levou o leozinho Foi lotado hoje o dia Falta 5 minutinhos Pra menina chegar Vou comer Trocar uma roupa E mandar ela vir Aí eu vou trabalhar Creio que até umas 6 e meia Espero terminar Até 6 e meia da noite Aí é isso Deixa eu comer E daqui a pouco Eu volto com vocês Mais tarde Gente Terminei o cabelo Da moça Mostrei aí pra vocês Terminei mais cedo Do que eu falei Que ia terminar Graças a Deus Deu umas 6 e 10 Eu já tinha terminado Né E eu achava Que ia terminar Em torno de Não 6 e 10 Não 5 e 40 Terminei de colocar o mega Deu uma escovadinha 6 horas eu terminei Aí Daqui a pouco Acho que a irmã Josi Tá chegando com o leozinho Agora é 15 Pra as 7 Aí eu já me adiantei Já tomei banho Já botei a roupa Essa Vai ser essa blusa Hoje né Que é o fardamento E saia preta Ainda vou botar a saia Tô só com o choco aqui Mas já pintei o cabelo Já deixei no jeito Né Botei já creme E daqui a pouco Eu vou soltar Deixa eu mostrar pra vocês Logo a torta Pra que eu não venha esquecer Porque depois que chegar Na igreja Vai ser cortada E aí Não vai dar pra mim Mostrar mais Deixei cobertinha Com o paninho aqui A sua ficou Bem douradinha Gente Ó Ficou bem assadinha Confesso pra vocês Que eu queria Deixar Queria que assasse menos Eu quase que eu Dei uma esquecida Viu Fazendo o cabelo Da menina ali Passou mais de 40 minutos Mas ó Ficou bem bonitona Bem grandona Aí eu vou cobrir Né E levar pra igreja Não sei se eu já levo Cortadinhos quadradinhos Se eu levo assim Quando o irmão já chegar Eu vou pedir a opinião dela Dependendo do que ela falar Eu faço aqui E a gente leva Aí guardei as verduras Na geladeira Com sacola e tudo Porque amanhã eu limpo E organizo E é isso Vou esperar o Leonardo chegar Ela já vai trazer ele Tomar do banho Aí eu vou só colocar Eu vou só colocar A roupinha dele Eu acho que eu vou Com essa saia hoje Pra mudar um pouquinho Eu ia com ela ontem Pro parque Mas não deu certo Pra sair que eu mostrei A vocês ontem Eu acho que eu vou com ela E agora eu não sei A sandália Porque eu não tô com vontade De ir de salto Tô um pouco cansada A gente acordou De pé pra consagração Hoje o meu dia foi cheio Acordei seis horas da manhã Fui pra consagração Cheguei Fiz todas essas coisas Que eu mostrei pra vocês Cuidei de leozinho Fui almoço Tudo Fiz torta Trabalhei Hoje o dia foi puxado Eu tô um pouco cansada Ai eu tô com vontade De ir de salto Hoje não Com vontade de ir de sandália Mas combina Começando a linha preta Acho que eu vou com essa aqui mesmo Vou trocar agora Espero ela chegar Pra trocar o leozinho Pra gente ir Eu volto com vocês agora Só lá na igreja Nem vou voltar mostrando ele Pra esse vídeo também não ficar tão Para que hoje a gente estivesse aqui Hoje estivesse aqui Por memória do aniversário da missionária Mais um ano de vida Com outra Grandes coisas que já tem acontecido na vida dela Mas hoje ela tá aqui Dizendo que Jesus é bom Dizendo que Jesus faz Que ele faz mesmo Aleluia Porque eu creio no Deus que eu sirvo Ele não deixa nada pela metade Quando ele começa Ele termina Aleluia Então isso que é o Jesus Que a gente tá aqui nesta noite servindo É muito bom a igreja Mesmo com problemas Dificuldade, doença Mas ele nos traz Para a casa dele Para ouvir A sua ação da palavra Então estamos aqui nesta noite Feliz Mais uma noite Mais uma quarta-feira Para adorar o Senhor E dizer o plano dele é bom Porque eu aprendi sempre Com a missionária Que ela diz sempre Essa palavra Ficou em mim No meu coração Que Deus é bom em todo o tempo Né? E Jesus é bom Aleluia E é mesmo Né? Ele jamais vai nos amparar Ele jamais vai nos deixar só Né? Alguém pode nos esquecer Alguém pode Né? Dizer que a gente não é Mas Jesus diz que a gente é Jesus não esquece Né? Muitas vezes a gente é Minha gente A gente colocou aqui Uma mesa aqui fora A missionária nem sabe Que isso aqui tá aqui É Esperando ela Tá sendo surpresa, né? Aí eu organizei aqui Para os Guaraná Os irmãos trouxeram a mesa Aí a gente forrou Aí colocou a torta ali Colocou o bolo aqui O bolo acabou de chegar A irmã Jesus foi buscar Mãe, Joane Né? Então é tudo Abena salvou aqui Já tá no final do culto Porque se tiver um O meu Deus Eu preciso Em outro pensamento Já prestou Várias homenagens Pra ela Né? Que a missionária Lúcia É aquela lei E Deus Ele chega ao dia Na revelação E aquele que está Na casa do Senhor Com outro pensamento Não fica Já ontem Aqui foi falado Que já passou muitos E foram embora O bolo Que Deus não permite Porque Deus que está Aí é isso Aí eu vim mostrar pra vocês Como ficou maravilhoso Deus que está Sobrando É isso Música A gente sempre lembra De alguém que está Conosco Glória a Deus É um escravo pequeno Que ninguém dá nada Muitas vezes olha assim E não tem nem nome Nem placa Mas a gente tem amor No coração Quem quiser dizer Que a gente não tem Pode dizer Mas a gente sempre Tá lembrando Missionária Né? Pastor Marcos Tá aqui Não deixa mentir Né? A gente sempre É alguém que está Aqui junto com o resto A gente tá sempre lembrando Ali é assim que se funciona Né? Porque só falar É bom demais A gente quer ver a ação Né? Isso Então sempre A gente vai estar junto Né? As meninas aqui Que trabalham conosco Né? É uma igreja pequena Mas a gente está sempre aqui É o que eu digo a elas Vamos trabalhar juntas Vamos trabalhar unidos Vamos ver o que está acontecendo Para que a obra de Deus Venha crescer Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida É benção É benção É benção É benção Eu oro Eu oro Eu oro Eu oro Eu oro Por mais um ano de vida O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Tudo pôs naquele que me fortalece Quem será contra nós Gente Chegamos do culto Vou mostrar pra vocês Aqui Eu trouxe dois pedacinhos de torta Um pedacinho de bolo Olha como ficou bonita a torta Gente Bem cremosinho O recheio Ficou uma delícia Trouxe um pedacinho de bolo Eu vou dar um pedacinho Dessa torta Ele estava comendo O bolinho lá na igreja Só que a gente terminou Deu rapidinho o bolo Deu rapidinho o bolo Pra não ficar tarde Porque o culto já terminou Um pouco mais tarde Como é o culto Foi o culto comemorativo Sempre termina um pouco mais tarde Mas daí gente Eu também vou finalizar Esse vídeo Que eu acho que ficou gigante E ultimamente Eu tenho gravado Cada vídeo grande Quando eu vou editar Três horas Duas horas de relógio Editando um vídeo Né Aí demora muito Muito, muito mesmo Eu nem tenho dado conta Na segunda-feira De editar vários vídeos Dia de segunda Eu gosto de editar vários vídeos Tipo uns quatro vídeos Nem eu tenho conseguido Né Tenho editado três Às vezes só dois vídeos Porque os vídeos Tá ficando muito grandes Na hora que eu vou editar Demora Então eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Leonardo Tá ali na sala Vou cuidar dele agora Porque ele tá dormir Eu também vou jantar Vou guardar o feijão ainda Que eu mostrei a vocês Vou botar tudo no potinho Pra guardar no freezer Guardar as comidas que eu fiz hoje O almoço que eu fiz hoje Tá fresquinho Vou botar na parte de baixo Pra gente almoçar amanhã As verduras só higienizo E só guardo amanhã Ainda tenho umas coisinhas Pra fazer Mas vou finalizar por aqui Tá bom que Deus abençoe Esse foi um dia muito cheio Produtivo Tô cansada Mas tô feliz Tô grata a Deus E é isso Um beijo pra vocês Deixa like pra mim Se inscreve no canal Tchau Até o próximo vídeo